Sem choro nem vela! Neste dezembro, um repeteco de oito anos atrás, quando Fiat Mille e Volkswagen Kombi dançaram em função de uma nova legislação que exigia freios ABS e airbags. Dessa vez não é pela segurança, mas pelas emissões. Entrevingou em janeiro uma nova fase do Proconv, que vem a ter seu programa de controle da poluição do ar por veículos automotores. É a L7 que torna ainda mais rigoroso o controle dos gases do escapamento. Mas o que mais exigia o investimento das fábricas foi o maior rigor das emissões evaporativas, ou seja, os gases que vão para a atmosfera vindos do tanque de combustível. Até dezembro de 21, permitia-se o evaporamento de um grama e meio de combustível num teste de duas horas. Agora, drástica redução para apenas meio grama durante 24 horas. Para isso, as fábricas precisaram aumentar o canister, um filtro de carvão que recebe estes vapores do tanque. Além disso, o limite de emissões tinha que ser respeitado durante 80 mil quilômetros. Na fase L7 do Proconv, o carro tem que se manter dentro das especificações durante o dobro da quilometragem, até 160 mil quilômetros. O que significa mais investimento para adequar o motor e o catalisador, aquele dispositivo que fica no do escapamento? Todos esses investimentos não valem a pena em carros mais obsoletos e quase em fim de linha. E por isso, a Volkswagen enterra o Fox e o motor 1.6, 8 válvulas em outros modelos. No caso da Fiat, ela finalmente desiste da velha Dobló, do sedã Gran Siena e do Uno. Este foi até homenageado com uma carinhosa edição especial, o Uno Tchau. Fim também do velho e obsoleto motor 1.8 produzido no Paraná da Fiat, que equipava, por exemplo, o Renegade. Sua produção permanece só para outros países. E finalmente, duas baixas na linha Chevrolet dançam sua última valsa, os Joy hatch e sedã, que ficam só para a exportação. Gostou desse vídeo? Entendeu o que é o Proconv e suas implicações? Por que estão matando alguns modelos? Então, continue conosco no AutoPapo, porque nós publicamos dois vídeos exclusivos diariamente. Se você estiver no YouTube, assina, cutuca o sininho. Esteja conosco também no no TikTok, no Instagram, no Facebook e no nosso portal autopapo.com.br. Muito obrigado e até a próxima!